Oiê, tudo bom? Começando mais um vlog e hoje o vlog vai ser um pouquinho diferente porque normalmente meus vlogs são de viagens e blá blá blá, né? Mas não, dessa vez eu tenho uma missão, eu vou mostrar pra vocês do que se trata. Esse aqui é o meu roupeiro, tá bom? Aqui é um armarim, blá blá blá, né? Aqui roupas e tal, daí aqui tem minhas gavetas e tal. Daí aqui desse lado, se vocês quiserem um tour qualquer dia eu mostro pra vocês. Aí aqui desse lado, ali em cima, tem muita coisa. Tipo, livros, aquilo ali são livros antigos, coisas que a gente vai socando, sabe? Então, e tem até inclusive VHS antigos. Então o que eu vou fazer hoje é organizar aquele ladinho. Eu já organizei o meu roupeiro esses dias, ó que lindo. Não tá da maneira como eu gosto, tipo impecavelmente impecável, mas no momento tá tranquilo, tá favorável, entendeu? Aliás, minhas bolsas, eu preciso comprar também um enchimento pra essas bolsas. Porque eu não quero que elas fiquem assim, né? Todas cagadas, enfim. E daí, aqui eu já organizei, daí o que falta é aquela parte ali. Tem uns ursinhos de pelúcia antigos, então o que eu quero fazer? Colocar esses ursinhos numa caixa, numa caixa aquelas transparentes mesmo, sabe? Porque esses são ursinhos assim, tipo, de infância, que eu não quero trocar, que eu não quero doar, nem nada do tipo. Aqui eu tenho uma caixa das minhas roupas de bebê. Então eu quero também pegar essa caixa e tirar dessa caixa de papelão, porque junta traça, né? Junta muito mais pó e tal. Dei uma subida na vida aqui. Eu quero colocar essas duas caixas assim, ó. Então eu vou medir aqui pra lá e comprar duas caixas que caibam exatamente aqui e também a altura, né? Porque daí eu vou colocar uma caixa aqui, as roupas. O que eu perder aqui, eu posso ganhar aqui em cima. Depois eu vejo onde que eu vou colocar essas travesseiradas todas. Colocar aqueles ursinhos de pelúcia aqui do ladinho. Então, vou medir. Fiz aqui um desenho pra ilustrar. Agora eu vou te chamar a foto pra conseguir me guiar, pra não precisar levar esse papel. Ele tem 68, então cada caixa tem que ter no máximo, né, 34 centímetros. Aqui, profundidade 50 centímetros e altura 53. Vamos lá, vamos ver o que que eu acho. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Let's go! So baby come light me up, or baby I'll let your mind, a little bit dangerous in you. Got everyone watching us. So baby let's keep my secret, let's keep my secret, let's keep my scandalous, but baby don't let them see it. Tonight you won't be by yourself, so, just leave your problems on yourself, show. Gente, eu trabalho com organização e eu ainda não consigo lidar com isso. Achei a caixa perfeita, já medi. Essa aqui, ó. Mas olha o precinho. Caro, né? Mas vai ter que ser, gente. Eu acabei comprando esse aqui porque eu achei mais prático, o do lado de casa quebrou. Mas eu queria mesmo comprar esse, só que eu achei que a tampa tá muito pequena. Aí vai ser pior, sabe? Sem contar que é bem mais caro, 41 reais. E eu sou daquelas que, tipo, eu não preciso de nada, mas eu quero tudo. Então, como faço, gente. Olha esses porta-sacos aqui, são bonitos. E o que, sabe? E aí, leva ou não leva? Bom, então, como vocês viram, eu achei o exemplar perfeito. Aqui tem uma princesa. Lúdona. Deitada em cima do meu casaco, né? Porque ela não é obrigada a nada. Aí eu comprei aquele puxador que vocês viram. Eu vou substituir ele na minha cozinha. Aí eu comprei esse porta-sabão em pó, que eu achei o mais útil que tinha. Embora, ai, essa cor aqui não combine muito com a nossa lavanderia, mas... Eu achei bem útil. Eu acho que a Sônia vai gostar bastante. Que o nosso quebrou, como eu comentei. E comprei mais essa caixinha aqui, que eu vou colocar umas tiarinhas que eu tenho. Que elas ficam muito soltas na minha gaveta. E eu gosto dessa caixa dessa marca Bel, da Ordeni, né? Que é dessa linha da Bel. Que eu sempre lembro daquele canal Bel para meninas. Então, o que eu vou fazer agora é tirar aquela caixa de papelão. E vou colocar todas as minhas roupas de criança numa daquelas caixas. Hum, tô cansada só de pensar. Vamos lá. Gente, olha que legal isso que a Plazutil fez nas caixas. Isso aqui é um QR Code. Então, o que que faz? Tu baixa o aplicativo da Plazutil. Coloca o QR Code, né? Coloca aqui no teu celular. E aí, ele vai dar, pelo que eu entendi, né? Determinadas informações. Ou seja, tu vai colocar teu nome, identificação, o que que tu tá guardando dentro da caixa. E onde tu vai guardar. E aí, depois, qualquer coisa. Se tu tiver dúvida de onde tu guardou, tu pode ir lá, pesquisar e procurar. Eu acho que o nome do aplicativo deve ser Up. Eu não vou fazer, porque eu não vou precisar, né? Eu vou saber onde eu guardei. É aqui em casa, não tenho tanta coisa assim pra guardar. Mas eu achei muito, muito, muito interessante, né? É uma coisa muito moderna, assim. Agora a gente vai saber onde a gente tá guardando as nossas coisas. Então, fica a dica pra quem quiser fazer isso na sua casa. É uma boa alternativa. Roupinhas de bebê devidamente colocadas em sua caixa. Gente, muito melhor essa do que aquela, né? Olha só, já tava até bem velha. Tem alguma coisa aqui. Oh, meu Deus! Será que eu esqueci na caixa? Ih! Agora, nessa aqui, tá na hora de colocar os bichinhos de peluça. Então, vamos lá. Tadam! Aqui estão as caixas. Ainda sobrou espaço pra colocar algumas almofadas, travesseiros, né? Que já estavam aqui. Tá tudo aqui mesmo. E daí dá pra fechar, ó. Uou! Que lindo! E agora, pra onde que eu vou? Lá pra cima. Tive que pedir uma escada emprestada aqui pro prédio. Eu coloquei aqui. Isso não é uma coisa muito legal de fazer sozinha. Então, eu te sugiro que tu, se tu for fazer alguma limpeza, alguma coisa assim, que tu chame alguém, né? Que tu peça ajuda pra alguém. Eu já tô um pouco acostumada, porque eu trabalho com isso, mas não é muito bacana, tá? Então, vamos lá. Deixa eu gravar pra vocês lá de cima como é que tá a situação. Então, tá sim a coisa. Tem um monte de livros antigos, isso aqui tudo vai sair, porque eu não tenho porquê ficar com isso, sendo que eu posso ajudar alguém, alguém não, várias pessoas, né? Inclusive. É isso aí. Talvez alguns livros antigos, assim, de infância eu vá manter, mas o restante vai embora, vai pra doação, enfim. Então, vamos lá. Vamos começar. Tirei. Como vocês viram, eu joguei tudo em cima da cama mesmo. Isso é o mais legal de fazer. Então, algumas coisas vão sair daqui. Eu vou separar o que vai sair e o que vai ficar. E o que ficar vai voltar lá pra cima. Eu não sei se vocês têm isso, mas ela fica bem boa. Essa caixa aqui eu ganhei. Eu ganhei três caixas dessas, bem grandes. E aí, nessa daqui, eu guardo todas aquelas coisinhas pequenas, sabe? Tipo, tem muita, muita, muita coisa. Eu não vou fazer a limpa agora. Eu acho que nem sei se eu tenho uma limpa pra fazer. Aí tem um monte, um monte de coisa mesmo, assim. Qualquer dia eu posso sentar, rever. São coisas bem bacanas. Aí eu coloquei tudo nessa caixa, uma caixa bonita. E que vai continuar lá em cima. Olha, gente, só pra mostrar pra vocês aqui o fundo. Que agora na frente eu vou colocar outras coisas. Aqui eu arrumei todos os livros. Eu não me desfiz de nenhum deles, porque eu sou muito, muito, muito apegada aos meus livros. E eu gosto de tê-los, sabe? Então, os que eu já li, os que são mais antigos. Eu coloquei aqui. Eu coloquei todos por ordem de tamanho. Aqueles parecem maiores, porque tem esses aqui, aqui embaixo, mas não são. Ali no fundo eu coloquei todas as agendas. Que eu também guardo, porque tem muita agenda, muita coisa legal. E aqui do lado, são todas as coisas, assim, de criança, mas infantil mesmo. Os livros infantis e tal. E aí agora eu vou colocar outras coisas na frente. Vamos lá. VHS, gente, eu vou me desfazer destes daqui. E isso aqui é tudo que eu vou me desfazer. Não é muita coisa, mas ocupa um grande volume de espaço, né? E eu fiz uma lista e eu vou comprar depois em DVD. São os que eu tenho certeza que tem em DVD. E os que eu não tinha certeza que tinha em DVD, eu coloquei lá em cima, num cantinho, ó. Ali, tá vendo? Ali. E aí eu vou... Mas eu também vou procurar. E se não tiver pra comprar em DVD, daí eu passo mesmo pra DVD. Porque são coisas que eu realmente quero manter. CDs eu também vou me desfazer de poucos. Porque todos os que eu mantive, e olha, tem bastante, depois eu vou mostrar pra vocês. São todos, tipo assim, chiquititas, Angélica, Xuxa. São CDs antigos e que, sei lá, fez muito parte da minha infância. Eu não tô muito afim de me desfazer agora. De repente, mais tarde, a gente passa pro computador e fica com os arquivos em computador, na nuvem, ou em HDs externos. Mas, no momento, eu vou guardar. Eu já mostro pra vocês como é que eu coloquei ali. Ali eu coloquei os CDs, como eu falei pra vocês. E aqui, eu vou colocar aqui nesse cantinho. Vou deixar isso aqui, aqui. São coisas mais novas, mas eu posso precisar disso daqui. Então, eu vou deixar aqui na frente mesmo. Ó, tá ficando assim. E uma ajeitada, assim ficou melhor, ficou mais coerente. O fato disso aqui tá levemente torto me incomoda. Eu sou nesse nível. Mas é porque tem muito papel aqui embaixo, realmente não tem como ficar. E esse aqui é um brinquedo muito antigo que eu tinha, que eu amava. Então, ó, ele abre e fecha. Acho que muita gente conhece, né? Não sei se todo mundo. Então, eu guardei aqui no cantinho. E aí, ficou assim, ó, gente. Muito mais organizado, muito mais arrumado. E com coisas que eu tenho certeza que eu quero guardar. Não aquela papelada toda que tinha. E aí, é isso. Agora eu vou separar todas essas coisas pra doar. Fazer uma certa diferença no mundo, né? De qualquer maneira que seja. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham se inspirado pra fazer mais organizações. Dar espaço pra coisas novas na casa de vocês. Poder ajudar o próximo com o que a gente não usa. Porque sempre tem gente que precisa. E ainda ficar com a casa um pouco mais limpa, né? Porque a gente tem bastante costume de guardar várias coisas. Se eu tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum vídeo novo. Alguma pergunta, qualquer coisa. É só deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu vou ficar muito grata e muito feliz de responder vocês. Eu te espero então na terça-feira com notícias super, super legais do mundo da moda e das celebridades. Um beijão bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu quero só dar uma atualização aqui pra vocês. Eu tô com essa cara, então me desculpem. Mas já é o dia seguinte. Eu fiz a organização ontem. E hoje eu fui doar as coisas. Então eu queria dizer pra vocês que os livros didáticos eu doei no Lar Esperança. O Lar Esperança, ele tem não só um orfanato, mas ele também tem abrigo. Tem inclusive abrigos de alta complexidade, média complexidade. Tem uma escola de educação infantil, o que é muito bacana. Aqui tá o folhetim deles. Eu vou deixar aqui embaixo todas as informações, assim, que possa precisar. Se tu quiser doar, doei os VHS pro Lar Santo Antônio dos Excepcionais. Também é aqui em Porto Alegre. E recebe também doações, o que é muito bacana. Também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E eu fiquei muito feliz de poder, além de tirar coisas da minha casa, do meu quarto, que não estavam sendo utilizadas, dá pra alguém que pudesse utilizar. Mas eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, caso vocês queiram entrar em contato. Ou se quiserem doar também aí na cidade de vocês, e vocês não forem aqui de Porto Alegre, dá uma pesquisada no Google. Eu pesquisei mesmo no Google, liguei pra várias instituições pra ver qual que precisava, qual que aceitava. Várias não aceitavam mais VHS, por exemplo. E aí eles já estão acostumados. Tu chega lá, tem um lugarzinho de doações. Eu vi que tem fraldas, tem alimentos não perecíveis. Tem muitas coisas, porque são instituições sem fins lucrativos que dependem dessas doações pra poder continuar com esse trabalho maravilhoso delas. O que tá sem utilidade na tua casa, passa adiante. Pode fazer alguém mais feliz, pode fazer alguém mais quentinho, alguém sem fome, ou qualquer outra coisa, tá bom? Então é isso, sem mais essa cara horrorosa. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão. Até mais. Ai meu Deus, ai meu Deus, dá um beijo. Dá um beijo. Tchau, tchau.